Tem alguém, hein? Não, não, não. Só porra dos animais aqui, mano. Ó, tem mais track roxo aqui. Não, pode ficar, pode ficar. Já pode pegar, pode pegar. Tem loot aqui embaixo, velho. Vou precisar de munição, hein. Tô tomando, tô tomando. 190! Que isso? 190 no branquinho. Eu acho que é um marshmallow. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. 190. É um marshmallow ou alguma coisa assim. O cara tem uma mira boa do caralho, hein. Toma cuidado. Ele me arrebentou com um tiro só. Tô com você. Morto. Ok, pega a coroa. Já tem já. Então aí pega. Caralho, que mira do caralho que esse filha da puta tem, velho. Aqui tem, eu preciso de cura branca, hein, rapaziada. Havia munição de sniper aí? Eu tô precisando, tô com nó. Não, não, falou que alguém tem munição de sniper. Eu quero vida, shield, shield. Branca, vida branca, alguém tem? Nada? Vida branca, nada. Nada, nada, nada. Vamos buscar a shield, mano, agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ter que ir embora de carro, vocês já estão vendo. Bala de sniper, vocês depois me dão, vai. A gente nas costas, viu? Carrega de um azar. Aqui eu acho que vai ter barril, velho. Passa aqui pra mim ficar frio, pelo menos. Vou tentar um pouquinho. Acho que já tá, não. Achei que tinha passado. Não, não, não. Tem gente ali na frente, tem gente ali na frente. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem gente aí, ó. Não tem muito material, não, velho. Você acha algum loot aqui, ó? Tem outro aqui, tem um foto de shield. Tem o quê aqui? Cadê? Eu quero curar. Cadê? É... Ah, não fica nada. Ninguém tem... Tem bala de sniper, bala de sniper. Atrás, atrás, atrás. Homem-Aran. 190, 190, 190, 190. Pode ir, pode ir, pode ir. Deitei outro, deitei um ali, ó. Ah, tá, tá, tá. 190 nesse cara aí. Nossa, tem outro squad mirando em nós também. Porra. Mataram. Vou pegar, vou pegar, calma. O carro, o teu morreu ou... Morreu, morreu. Tomou só um na cabeça, já era. Boa. Que isso? Que fria é esse? Tamo passando carro, vambora. Ó, tem cura aqui, ó. Ai, carai, travou, travou. Porra. Acabou o que? Acabou o meu jogo, começou correndo. Bala de sniper, bala de sniper, rapaziada. Alguém tem aí que eu tô fazendo... Tem só 12, que ele tinha me dado antes. Tá, tá, tá. Passou no carro, filho de sniper. Vai tomar no cu. Nossa, tem mais cara lá, hein. E tinha mais cara tirando... Vou quebrar, vou quebrar lá. Ali, ali, ali. Ele já tá muito quebrado, mano ali. Tá segurando. Boa. Tô muito fudido, mano. Apropriado de todo lado. Eu vou bater, eu vou bater, peraí, peraí. Eu vou bater shield. Tem shieldão aqui, hein. Tá batendo, hein? Caralho, mano. Já é o quarto time que a gente pega que tem... Coroa, velho. Todo mundo coroa nesse time. Acabou esse jogo. Ó, fizeram uma puta base ali na frente, ó. Vou sniper a um, vou sniper a um. Tem um cara se curando aqui. Tem um cara se curando aqui. Mas vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ó, tem cura, 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 cura. Cara, eu tô com muito lag. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos ir nessa direção onde você tá, ó, Caio. Vou botar pra cá, ó. Ó, tem cara de carro vindo pra cima. Dois voando. E cara, vai explodir do meu lado. Ó, o cara entrou ali, ó. Cuidado. Rapaziada, eu fiquei sozinho aqui, velho. Volta pra trás, volta pra trás. Não, vou tentar, vou tentar. Fiquei sozinho aqui. Volta aqui o que nós temos dois aqui. Tem um aqui dentro aqui, hein. Ó o cara comigo. Aí em cima de vocês. Em cima? Dei nada nele, dei nada nele, dei nada nele. Ei, caralho. Tá na vida, tá na vida. Tô procurando. Boa. Caralho, outra coroa. Vai tomar no furo, mano. Porra de vez. Tem alguma coisa de vida aí? Aqui, aqui. Vida, vida, vida. Não, tipo, escudo, escudo. Safe, safe, safe. Tem, tipo, do lado do bagulho verde que eu marquei. Safe. Ok. Vem pra frente, vem pra frente. Dropei aí. Cuidado, tem gente nessa base de madeira aqui. Tem prêmio negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Bora, 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 bora. Vê seu shieldão, dropar aí na frente. E eu? Vamos furar. Ó, tem escura cura lá atrás lá, ó. Não, não, não. Tô furo, tô furo. Será quantos é que são? Tem parede também, de metal. Caralho, é muita gente, mano, que a gente tá fightando. Ó, lá de madeira tem negro, hein. Parede de ferro eu tenho 15. Vou manter o foco aqui até cima. Ficar sempre alerta aí que... É os últimos que eles vêm. Comigo aqui, comigo aqui. Não, não, ainda tem. Tipo, os dois últimos, os dois. Não, não, tem gente aí. Eu tava aqui, hein. Tem gente atrás dessa montanhazinha. É, dois trios além da gente, hein. Vamos pegar um lugarzinho melhor, esse aqui, né. Tem que se posicionar aqui, hein. Peguei a posição dos na empada aqui. Beleza. Ó, o cara, o cara ali, o cara ali, o cara ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá paradinho aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó. Direção lá, eu falei. O cara não tô conseguindo marcar. Nessa direção aqui, ele tava ali pulando ali, ó. Tá, tá, tá. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu tô vendo. Calma, calma. 120. 120. Calma, eu tô recarregando. Calma, tá vários. Pode ser três. É três, é três. Um lá no fundo. Peguei raio. Tô segurando aqui. Outro na vida. Boa. Tô contigo. Tô segurando aqui. Boa. Boa, boa. Carregaram. Deitei um. Boa. Atrás, 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 atrás. Atrás ou em cima? Tô burrado. Tão me rushando ou vocês aí? Não, não, não. Ele tá aqui. Caralho, cadê aquele cara que eu deitei? Achei. Tem um aqui. Morto aqui. Onde? Comigo, tô tomando turn. Tô tomando turn. Fecha, fecha. Pedra, pedra. Me fechei, tô batendo shield. Tá ali, ali. Nessa direção tava. De carro? Nossa, tem cara na direita também? É esse mesmo, esse mesmo. Ok, já vi ele. Ah, tão de nave, porra. Safe, safe, safe. Tão de nave, tão de nave. Tem que derrubar essa nave aqui. Pera aí, me bater shield, pera aí. Safe, 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 safe. Tem que derrubar a nave. Tem que derrubar a nave. Derrubei a nave. Derrubei, derrubei. Perdeu? Tá bom. Agora é só posicionar. Quase. Tá aqui um na moita, na moita. Na moita, na moita, ajuda. Corta. Hum, boa. Não, 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 não. Porcaria. Cara na moita, vagabunda. Derrubei a nave de novo. Explodiu a nave agora, eu acho. Não, não. Tem mais uma vida ainda na nave. Cara da moita, vagabunda. Boa. Vagabundo. O outro cara. Boa. Batei shield. Falta dois, falta dois. Puxa. Como é que você viu esse cara aí? Tô batendo shield, pera aí. Um segundo. Tá sozinho. Boa. 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 Falta um, falta um, falta um. Falta um. Já tá com calma. Tô batendo shield. Boa. Uh. Minha esquerda? Uh, na direita, na direita. Eu vi na direita. Eu vi naquele lado ali, ó. Cuidado a moita aí, ó. Eu vou esperar ele bater, eu vou esperar ele bater shield pra gente ir junto. Você tem parede de ferro, hein. Fica esperto. Curaram com moita aqui, hein. Não tá na moita. Mano, eu vou... Olha ele que tá funcionando. Ali, 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 ali. Boa, 21. Caralho, cês tá muito agressivo. Cês querem que querem ganhar. Calma, calma, calma. É batatinha, é batatinha. Eu não tô vendo, não tô vendo. Aí, aí, ó. É ruimzinho, cara. Eu acho que eu conei ele. Boa. Boa. Easy. Nossa, mas todo mundo tinha coroa nessa partida, caralho. Boa, maluco. Eu matei uns cinco caras com coroa. Toma no cu. Boa, caralho. Caralho. Ah, eu botei pro lobby, eu botei pro lobby. Eu também. Mas é normal. Mais rápido. Ah, isso é clássica, mano. Toma no cu, maluco. Eu matei uns cinco caras com coroa nessa porra dessa partida. Que porra de pareamento é esse? Agora você vai ver. Vai ser o dobro, mano. Vou pegar um lago aqui e já volto. Que porra assim vai tá dentro? Sim. Tentar duas porra. Tchau. Cara, ultimamente tá muito demorado pra começar as partidas Não, não voltei não, já volto de novo Desgraça, tem que fazer comida ainda Vamos, vamos Pra onde cês vão? Ué, tu não pegou coroa não, caiu? Eu peguei Ah, entrou na partida agora Eu tinha perdido porque eu tinha morrido, só que como não ganhou, peguei de volta Terceira coroa do dia O cara veio pra cima de tu O cara tava dentro da moita, mano, eu tava olhando os cara lá do fundo lá, do nada o cara na moita não pegou Ah, é foda Eu não dou mano com moita não, mano, eu faço uma rampinha, atiro aleatoriamente na moita Não, o foda é que eu tava morando com a sniper, então eu nem vi a moita, eu tava morando com a sniper do nada Quando eu tomei um tiro eu vi o cara pra dentro da moita Nossa, a gente tava jogando muito bem de sniper junto, filho, quando eu errava o tiro tu acertava, cê é louco Nossa, foi dois, os dois tiros que eu fiz Não, eu já tava falando pra ele, mano, quando eu errava o tiro ele acertava, cê é louco Nossa, tem uns 3 180 ali, cê é louco 188, 188 Poxa, mas eles voltou a dar tanto dano sem a sniper? Pra mim dava só 120 Não, 120 era da barriga pra baixo Exato Quando dava na cabeça era 180, parece É 188 Cadê? Ah, não dá problema 188 de dano Máximo Ah, tá bem, não Vamos aqui, ó O Tavares voltou? Voltou, Tavares? Tô aqui Uhum Foi boa, foi boa Cê mora aonde mesmo, Caio? Itália Foi Itália? Ah, cê é um maluco da Itália, mano Lembro agora? Eu até tinha perguntado pra vocês se a área de Portugal era bom, falou que não Que era zoada Vamos crer, mano Vamos crer, né Mano, minhas memórias são muito falhas do meu Passa muito tempo, né Mas eu não vou esquecer mais não, vou ficar tranquilo De boa Cair no cogumelão ainda, papai de uma pequena Bom biacho, pô, outro dia eu convidei você, acho que você não entrou achando que era as criançadas lá Tava jogando sozinho Então, mano, quando é gente assim que eu não sei o nome, dificilmente eu aceito, tá ligado? Mas se for uma pessoa conhecida, eu entro e abro de boa, tá ligado? Não, não, eu imaginei, eu falei, ou será no put jogar duplo, essas coisas Ou talvez ele não lembre quem eu sou Mas eu também não tenho jogado muito não, ultimamente, eu entro e jogo uma partida e já quero quitar, tá ligado? Eu vou pro Apex Apex Tô, eu tô, ô Felipe, eu tô muito avançado Aqui, aqui, pera, pera, pera Eu vou bater nos cogumelos Tá ligado, hein? Tá ligado Tô muito avançado já lá nos bagulhos Parece que eu só ia jogar com dois personagens até agora Ah, mas é assim que é a conta Vira especialista nos dois e depois o resto é só pra brincadeira mesmo Cara, falta uma pumpzinha e eu tô perfeito pra ir Good to go Eu tô procurando uma R que tá foda Ou mais nada, pelo menos Ó, se quem curte essa daqui, ó, vou marcar Ó, showdown aqui Quem puder levar Que é esse aqui, ó O que, algo de azul? Não, não, tô de boa Posso pegar Mas o que eu quero mais é pump mesmo, qualquer uma Tinha marcado aí Vamos ver se eu achava de novo Ah, achei, achei, achei Se não tem uma verde aqui, ó Vou dropar uma algae verde aqui Ó É o que? Striker? Não, não, é a tática piratona Deixa eu ver Peguei aqui a gordona aqui Ah, você ia pegar? É a gordona É a gordona Aqui, aqui, na minha frente já Tá aqui, acabou de quebrar essa árvore aqui Ou foi o bicho, não sei Acabou de quebrar essa árvore aqui Não, não, só mata se os cara tiver coroa Se não tiver não, não pega não Alguém quebrou essa árvore Quem foi, velho? Tá ali em cima, tá ali em cima Ah, foi o lobo que quebrou Não foi nada É bot, é bot Caramba É um baita Que Deus do céu Mas a gente alerta Ó, reanimaram Riveira, Riveira, Riveira Tão fightando, Riveira já tão fightando Tá um cavalinho na minha direita Tá um cavalinho na minha direita Hum, deve ser outro time Outro time, outro time aqui, ó É, eles tão vindo pra cidade também, ó Não, eles tão correndo da cidade Não, não, eles tão vindo pra cidade Tem um lobo vindo pra cidade aqui Tem um fortátil aqui, mano Não sei se tem gente dentro Aí o cara de sniper Tem dentro sim Caramba, não tô enxergando nada nessa luz Não O noob não sabe nem jogar uma granada, mano Ó, se tivesse um bait agora, ó Ó, os caras aqui, os caras aqui, ó Morto ali daquele lado de lá Em cima aqui, ó Vinte e oito Morto outro, morto outro Dois mortos Opa, lag Tô indo, tô indo Morri Onde tá? Tá em cima Faz de novo Matou? Boa É esse aqui que eu procurava Posso pegar? Dropei Ah tá Matou todo já? De bala de sniper Matei dois Um você derrubou Tava levantando Eu matei o outro Acho que não morreu direto Tem splash aqui sobrando, Otavari Hummm Ih, tem cura Tem splash Deixa eu só abrir aqui os bagulhos Eu preciso de bala de sniper, tem? Tá faltando, tem só uma também Só tô com uma também Sniper aqui Bala de sniper aqui Não, bala de sniper Tentas e três Droga um pouquinho aí Deixa eu dividir a metade aqui Pega a metade aqui, cara Tá Quinze pra você aí Já serve Quinze pessoas pra morrer Porra, que porra de lobo chato do caralho, mano Deixa eu te falar Ah, tá Tá levando bolinha Outra Uhum Tá com seis aqui Um verdinho aí, só tem que curtir Hummm Hummm O... Veloso vai entrar aí pra jogar? Como é que é? Hummm Não, mano Eu preguntei pra ele E ele falou que a empresa tá... Sacaneando, tá ligado? E bota ele pra trabalhar num horário... Zoado Aí, olha Mais uma semana sem saber de fofoca Ah, mas ele falou que talvez jogar amanhã, ó Amanhã, ele tá de folga, né? Mas ele tá falando, não pareceu dar, não tenho certeza, né? Ó, uma carroxa Duas da carroxa Tô fora, vou levar este vídeo, não tô vendo Tinha mais uma árvore aqui perto, vamos ver A safe Correndo aqui Não pareceu, não pareceu Acho que eu vou passar aí no posto pra ver se tem bastante dinheiro Tem sobrando aqui e tem na máquina vendendo Tem mais bolinha aqui Ah, não precisa comprar não Ah, não, precisa sim Sobre ali alguns Sobre ali alguns Tenta Boa Em cima da montanha tem outro É bote, é bote Agora que a torre torta Toma Alguém deu a gente na empada nele, foi você? Fiel, fiel Tem alguém Tem alguém azul Alguém não, esse milho azul ali Tem alguém Se tiver alguém Se tiver alguém Vamos ruxar A safe tá bem por aqui, velho Então não precisa Dá pra jogar tranquilo Até que a safe tá fechando bonitas, vejo Finalmente, louco, você lembra? Começo de semana, né? Olha os caras lá Não vejo, marca, marca Vamos tentar de na empada Passou alguém correndo ali Tem uma árvore aí na minha frente Fica parada aí não, velho Tá muito aberta ali Lá pro outro lado Tim Dine na empada Ó, já vi o cara ali Olha lá, estão tirando, ó Não vejo não, velho Tá isso brigando Mas eu não vejo Vamos posicionar aqui Ah, ali Fightando, Fightando, Fightando É um ninja E outra coisa, ó Exato Tem lá em cima Nosso cara tirando É bote, é bote Eles tão matando o bote Tá, mas lá não é bote não Vamos pegar aqui, ó A gente fica de costa pra eles Você tá dando tiro neles? Eu não Isso, agora eu comecei a dar lag, velho Opa Trinta torres tortas eu fiquei com lag Tá bem Até pra trocar de arma eu tô dando lag, velho Ó, tem cara de barco nas costas E cara de espaçanave também Vamos sair daqui, velho Ainda mais que tem um furacão aqui, ó Pode tá marcada, mano Naquela direção ali, ó Não, já tô chegando Porque assim eu vou pegar o Homem-Aranha aqui, ó Tá ligado? Ó, tem maluco na esquerda e na direita, hein Vai ser muito sanduichado se ficar parado aqui, ó Esses cara pode cair na cabeça com furacão Alguém vai pegar o Homem-Aranha? Não, não Só vou jogar de sniper Beleza Então a gente quebra e você rusha os cara Então você... Eu tenho um bagulho aqui, mano Muitos bagulhos Que boa A gente quebra eles na sniper e você rusha, cara Eu tô com mil... dois mil de cada, né? Tá bom bagulho aí Mil de madeira, mil de pedra Ó, pra vocês ficarem full aqui, ó Homem-Aranha aqui Tô andando um pouquinho mais pra dentro da safe aqui Caiu... caiu na cabeça Ó, animado Estão tirando em quem, velho? É... não sei Só espantando A possibilidade Opa Tá, fui lombado agora Vou esperar Segurar um minuto e vinte e oito Vamo chegar Jogando pra esquerda ali, ó É, vamo chegar Chegando aqui do lado do cruzamento Que aqui vai vir muita gente das costas Cara... Tem dois times vindo pra cá Ah, tem negro lá em cruzamento ali, eu acho Vou fechar por aqui também Não sei Nossa, ele tá bem no centro, hein É... Não, a gente tem que esperar a porra da safe fechar, velho Não dá pra ficar andando aqui igual o outro Eu vou pegar uma fenda Tô com a sensação de que vai ter que usar Então... Vamo se juntar, vamo se juntar Vou parar aqui na frente, velho Sai, lobo, caralho Cartucheiro azul, shieldinho Ok, vou deixar uma gorda roxa aqui Não, pera Ó, tem um cavalinho vindo na minha direção Minha direção Já veio a dali, ó Tá chegando já Ele tá aqui Conseguindo Ok 180 Matei só, hein pessoal 126, 126 No outro, no outro, no lado da esquerda No lado da esquerda Tá segurando, tá segurando Tem um cara aqui na minha frente Matei um aqui já Tem um cara aqui na minha frente comigo Aqui comigo tem um Quebrei ele ali, você tem um pouquinho Boa Cunei Segura um pouco aí, ô Boçado, um de vida Desporto Tá, então vou ajudar ali o cara Matei Eu tô fudido aqui, peraí Tu me bateu shield Vida branca também Vamo sair daqui que vai juntar a gente Vida branca também Caralho, mano Esses lobos do caralho É, eu quero ele, mata eles Mata eles, mata eles Deixa eu ver se tem alguma cura aqui pra vocês Vida branca, não tem não Tô procurando aqui Tem um porcão aqui, tem um porcão aqui Vamo sair daqui, velho Vai juntar muita gente Bora Mano, eu vou fazer aqui um locurol Vamo aqui pro Darth Vader de novo aqui Vamo bater shield ali primeiro Onde? 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 Ok Tem um escudão, tem um escudão Ah, pode bater Não, cadê? Eu quero, eu quero, eu quero Droga Vou jogar aí onde você está Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ok Quem jogou essas paradas aqui? Ah mano, vou levar a gordona roxa Foda-se É, eu preciso mais dividir a branca em, alguém tem? Não, ó Tem fruta aqui pra comer, ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, ó Come aqui a fruta Tô comendo aqui Não, tô comendo fogo melinha aqui É, o que? Amarcação? O que que é? Não, é o fruta Vou pegar Ah, não precisa não, Caio Precisa não, precisa não Já tô noventa e sete de vida Beleza Vou botar aqui pra esse lado aqui, ó Pra ver se não tem ninguém vindo das costas de novo Tá certo Os cara tão lá pra frente reunindo aquela Eu vou só pegar aqui, tem Cura Cura P4, mano Não sei se alguém vai querer levar Hmm, não Mas eu posso bater um Ah, eu vou bater os quatro, foda-se Cara, tá muito bom de sniper ali Olha aquilo, mano Os cara paradinho aí Tá onde? 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 Ali, ó Cadê? Também não tô vendo ninguém, não Eles vão aparecer Fica mirando lá Fica mirando lá, cê vai ver Ó, 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 ó Tá vendo? Ah, tô Mas ele tá tirando a cara toda hora Mas ele esteve uma hora que ele ficou paradinho várias horas, tá ligado? Ah, abriu ali, eu não sei Não, abriu não Ok, agora eu vejo a construção Ah, não dá não, não dá não Não dá não? Beleza Se ele parar ali, toma Quem tá segurando? Fui eu, fui eu Ok Cara, vamo sentar aqui em cima Chega perto aí, chega perto Chega perto Lá é dois É, lá tem seis pessoas É, pode ser Lá tem seis pessoas Tipo, a gente nove Falta um trio ainda Que a gente tem que saber onde tá São doze pessoas vivas Vou dar uma farmadinha nessas pedras aqui, mano Eu tô full, velho Tô de boaço Caralho, mano Cheio de lobo esse porra de jogo Não tá bom Fechou praticamente pra gente, velho Fechou praticamente pra gente, velho Boa Boa Caralho, neblina não dá pra ver porra nenhuma Pai de ferro, como é que vocês estão aí? Tem um só cinco Hummm Tem um dez Tem nenhuma Dropa duas e aí uma Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui Pega um dez, eu dropo metade Duas Opa, os caras aqui, os caras aqui, ó Tá, calma, calma, calma Ainda não morreu ninguém, cara Não morreu ninguém Aqueles caras lá só atirou Tô ligado, eu quero ver se ele vai parar de novo ali Só sei que ele snipe aí Fiz gazezinho Se ele parar ali, toma Não, tem na direita, não Comigo aqui, voando, 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 voando Dois Dois aqui Aqui, cara, atrás da gente 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 aqui Três, três, três atrás da gente Toma aí, toma aí Aqui, aqui, aqui Cuidado Ah, eu vou ensinar aí pra ele Eu vou ensinar aí pra ele Mas o cara tá exatamente do nosso lado aqui São dois times, então Ah, eu vou ensinar aí pra ele 590 590 ali Aí, ó Tá batendo em basicos Aqui comigo, aqui comigo Que isso, mano São dois Tem um cara ali, velho Deitei um Boa Tô segurando dois caras aqui Tentaram me cobrir aqui Falta mais um aqui comigo, hein Matem um ali Tentaram uns Cuidado com o Sturge lá de longe, mano É o Sturge tá exatamente aqui Tentaram um ali não Montes aqui Boa Bora lá com ele lá Bora lá com ele lá Indo Exatamente aqui Exatamente aqui Quebra, quebra de baixo Tem um já Cabo, cabo, cabo Cabo mais bala Recarreguei Vou fazer a lotragem Em cima Não, calma, são três São três, são três Eu derrubei um Esses dois já levantou Tem Sturge na direita Que saco, mano Esses Sturge, velho Não sabe fightar, mano Olha de lixo Ele levantou Eu matei o cara da bazuca Eu matei o cara da bazuca Ele levantou Volta, 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 volta 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 que esses caras são E a gente consegue cair de longe Ó, Tentaram chegou na tua direita Vou bater bolinha Ué, quem morreu é atrás de você O Caio morreu Ó, ó, cuidado que eles tão Miradaça e subindo e louco Não, eu tô procurando um shield aqui que tá foda Ó, cara Tá muito feliz aí Ó, tem cara na direita Alguém tem shield aí? Eu tenho Pra você Vou deixar o cara ali Calma aí, desnive Uh, se tivesse que dar a parede Antes jogou shield, que eu não tô vendo Ok 180 nele Dei 180 no cara de cima Eu tenho que tirar cara O cara tá Tinha de cima Ok É isso que tá de chato, velho Pelo amor de Deus E temos na direita também Temos Vamos sair daqui, velho Se vai vir, a gente tem bazooka de cura Nem vale, nem vale Vamos sair Preciso de cura branca, qualquer merda Tinha aqui no chão Tinha aqui no chão Ah, a safe já pegou Porra Ah, de boa, de boa Tinha o sprayzinho, ó Ali ó, puxa de uma me-aranha ali pra mim Boa Caralho Puxa de uma me-aranha ali, aquela frutinha ali ó Você tem uma me-aranha? Eu não Os caras da bazooka vão ficar chato Bora, bora, bora Não tô tomando muito, velho Morri Tem um cara Tô meio torcido da esquerda Tô meio torcido da esquerda Vai com suíno, vai com suíno Que eu vou levar no ele Eles tem parede de ferro quando chegar Não, não, não Boa Tem que dar mais um passo pra frente A gente não consegue passar isso Ainda tem muita vida É... Mais, 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 mais Acelera, Tavares, acelera Quando entraram Coloca ferro E começa a reviver ele junto, hein Ferro, 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 ferro Ferro agora, ferro agora Vai, 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 bota o chão, bota o chão Tá bom, tá bom, tá bom Perfeito, perfeito Clica junto Claro Vou expandir daqui Chegaram, chegaram, chegaram Pode ir, pode Vai com ele, vai com ele Pode chegar aqui Não, bate vocês que são com mais vidas Com 30 mil vidas Deixa eu bater, deixa eu Ok, ok, ok Ó, tem aqui vida branca Eu quero, eu quero, eu quero Deixa eu bater primeiro Que ele tá meio fudido Bate lá bem rapidão Vamos na parede fora Quase deitei um Deitou um? Quase, quase Quase, quase Cadê? Você pegou o shield aqui, Tavares? Dá só um shieldinho É... Eita porra, da onde? Ok, ali de cima A gente tem que ir pra 6, tem que ir pra 6 Cuidado de ficar em cima, hein Tem muito material, Tavares Tem muito material, Tavares Tão, tão Cara, aquele drop vai ser útil, hein Se a gente pegar Eu tô tentando cobrir ele pra isso Bota quase Tá quase no drop, velho Peguei Eu tô sem shield, velho Cura, cura Pare de ferra, vem cá Cola, 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 cola Cadê? Cadê ele? Não sei, não sei, não sei Batei nós então Caralho, tem 9 vidros, cara Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei um Derrubei um Derrubei um Em cima tem 2 aqui com nós, hein Vamos se juntar aqui em cima com ele Cara, eles tão subindo muito, velho Ó Calma, calma, calma Pra derrubar não dá, derrubar não dá Cuidado aqui, material Ok Vou dar mais nada Opa, tem um cara aqui perto Eu não tô somente Caraca, bazuca, mano Cara Cuidado aqui, tá comigo muito Tá embaixo, tá em cima Matei um Matei, finalizei Matei, finalizei Ó, tem shieldão aqui Precisa de shieldão Ah, bate shieldão Bate shieldão Bate shieldinho Tinha shieldinho comigo também, Caio Toma Ah, fila da Carinha de shieldão Não, eu peguei A escopeta, cadê shieldinho? Ai, caralho Peguei a escopeta e meu gaga Boa, atrás Vou bater shieldão agora, mano Não dá, mano O cara não deixa, velho Que isso? Vem, separei de pé Leitei em um Falta um O último em cima É um, é um, é um só Terem que ver um Vai, bate, bate Joguei a parceria Tô bem profudida Tô com 30 de vida Boné Tá embaixo, tá embaixo Onde ele foi parar? Tô com a parceria Tô na merda Boa Boa, caralho Boa Bora, caralho Sara de grossa Boa Segunda? Não, é a primeira Não, é a segunda pula Na segunda pula Na grande coroa Primeira sua, a primeira sua viva, né No caso Tô louco Desubilde Que desubilde, mano Que isso Sem cair ninguém Não, mano Boa 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 Sem cair ninguém É o botão pro lobby É, o botão pro lobby Sem cair Botão pro lobby Ou tem que dar pronta Eu botei pro lobby sem querer Ah ok Hehehe Vocês vão jogar hoje até que hora? Meu Deus Vou jogando um pouquinho aí até Eu acho que eu vou fazer a última agora, dá pra preparar um rango, depois eu volto. Meu Deus, não sei se... Que tá em casa sozinha, isso que é foda, né? Ninguém prepara comida pra nós. Essa é a verdade, hoje eu fui de Mac. É, tipo, o Mac daqui é muito longe. Ou eu compro um lanche aqui perto de casa, só que, tipo, é uns 20 euros num lanche, é foda, né? Mas tu entrega não. Não, não, tipo, é perto de casa, é dois minutos a pé de casa, só que 20 euros num lanche. Só que o lanche é bom, tipo, o bagulho é bem artesanal, tudo mais, só que é foda, né? Tipo, gourmet, sei lá que porra que é. Mas o McDonald's não tem delivery, não? Não, não, aqui perto de casa não tem, isso que é foda também. Tipo, só tem aqui em Cidade Grande, tipo, Milão, Verona, Pádua, onde eu moro aqui é... Meio, quase como o interior, digamos. Você gosta da comida italiana? Tipo, pasta, essas paradas. Eu não sei, o que ele come na Itália? É, pasta ou macarrão, né? A pasta pra eles seria o macarrão deles, né, cotidiano. Só que eu não curto muito não, eu como. Já tô acostumado, então eu como todo dia. Só que eu prefiro o mesmo arroz e feijão brasileiro. Agora, tipo, comer pizza, lasanha, essas culinárias dele, eu curto. Mas só... Um prato típico aí, digamos, tipo... É, seria o macarrão mesmo, tipo... O cotidiano deles, um prato típico que é o macarrão, a bolognese. Foi em Roma, mano, os caras tem muita fábrica de massa, tá ligado? Você anda na rua, aí você sente o cheiro de massa, aí tem uma portinha, os caras fazendo massa, tá ligado? Exato. Os caras fazem massa pra vender pra restaurante, massa fresca. Tem os brioches, tem... As pasticheirias, né, que eles falam. Não sei, e os pãos que você compra aí, mano? Qual os seus pãos preferidos aí dessa época? O que eu curto é o ciabatta, se chama, que seria o pão chinelo. Ah, tá ligado. O ciabatta eu acho que é o melhor de todos, o sabor... Ele é tipo um pão branco, com o miolo de dentro, é mais... Exato. Não, não, o por dentro, ele é sempre branco. Só que, tipo, ele é como se fosse um pão francês, só que um sabor diferente. Acho que eu tô ligado. A gente já viu alguns restaurantes servindo assim. Ele é formato retangular. Vou cair ali na montanha. Beleza. Tem gente aqui, tem gente aqui. Já desisti da montanha, já desisti da montanha. Tem dois times de caralho, tem oito pessoas na montanha. Eu tô bem embaixo aqui, mano. Eita, tem muita gente aqui, velho. Aí, aqui, vai cair muita gente, ó. Já tem um cara no chão, cai e mata isso. Por aí, onde vocês estão? Atrás é tudo nosso, na frente é dos caras já. Ai, carai, ai, carai, aquilo é antigo. Ai, não. Opa, tem cara aqui comigo? Tem cara comigo aqui também. Ou é com você que eu tô escutando aqui? Tô escutando em baixo aqui correndo. É, tô vendo aqui também. Chão 2. Tá aqui embaixo, tá aí embaixo, tá aí embaixo, cara. Tá aí embaixo? Ele tá aí embaixo, tem um cinto e tem um embaixo. Tô escutando só em cima. Na verdade. Fica comigo, aqui comigo. Ah, pela ficha. Boa. Boa. Tem outro? Ah, não, é um porco. Cara, não veio uma shot, é esse mesmo? Zero. Ó, tem cara vindo. Boa. Caralho, eu troquei de arma. Tô curando ele, tô curando ele, Tavares, tá sozinho. Tô aqui embaixo curando ele. Tem um cara vindo abaixadinho aqui. Escutando um cara vindo abaixadinho aqui. Tá arregasado. Opa. Tem shield aí não, né? Nada. Ó, o cara já tá aqui, o cara já tá aqui. Bota pra ele, bota pra ele. Bora, bora, bota. Bota. Boa, era o último. Aí tem mais dois ali e um que vai levantar. Ou seja, ele vai tá mais ou menos antes de cura. Mas o cara bateu um shield, então... Eu tenho cura pra você, Tavares. Cadê você? Ah, você tá batendo cura já. Eu tô só de AR, velho. Tô puxpando. É, eu também tô com duas AR aqui. Não tava olhando muita coisa, não. Caralho, aqui não tem nada. Realmente aqui é cheio de loot. Caralho, tô com lag do caralho, velho. Pô, Yasmin. O ping Tavares tá com lag do caralho. Aqui é comer, 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 cura, 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 cura. Ah tá, achei que tinha um cara. Ah, botou? Vem cá, Tavares. Ó, tem cara atirando aqui de lado. Direção da montanha. Ah, caiu oito caras lá na montanha, velho. Boa. Barrilzinho aqui salvou a gente. Agora falta tomar escopeio. Eu tenho cura, cadê o Tavares? Aqui. Tô aqui. Agora. Vem cá, eu caio. Boa. Vendendo SMG azul aqui. Ah, mas é da rua. Foda isso que eu espero. Caralho daqui é lá. Não, falta que escopeio pra ficar foda. Striker. Hit full. Boqueiro. Pegar uma caçada aqui. Pra ver se os caras estão se aproximando. Ah, são eles lá, velho. A gente tem que ir mais de pé. Eu vou vindo por fora da coisa aqui. Pra pegar eles. Todo mundo tem escopeta, pelo menos? Eu tenho. Botei agora. Tropei 40 de cura verde aqui. Escopeta branquinha. Tá branca na mão? Boa. Vou aqui por fora, velho. Vou derrubar aqui essa água. Pra que serve esse maçarei, pelucão? Não entendi. Maçarei aqui é pra botar fogo. Ah, ok. Mas não tem muita utilidade pra consertar carro. Não, não. Tipo, eu via no jogo, mas não sabia porque que você via. Ah, pra consertar carro. Opa. Vem vocês? Eu dei um ali num cara. Ele tá subindo aqui em cima. Eu tô em cima deles, então. Subindo aí com você. Cadê eles? Eu acho que ele vai entrar dentro da montanha. Cuidado aí. Eu salvei um. Já entrou, já entrou, já entrou. Meu ping tá alto. Meu ping tá alto. Cadê ele? Entrou, entrou na montanha. Ele deve ter entrado na montanha. Porque aqui tem construção dele, ó. Então eu vou aqui por cima da montanha. Eu tô indo devagar aqui, que eu não sei onde esse cara tá. Eu vou pegar aqui. Você vai entrar? Isso, esse aí mesmo. Deixa eu chegar aí. Então eu vou ficar junto aqui com o Tavares e vamos entrar por baixo dele. Tem SMGzinha. Eu tô vendo por cima aqui, mas... Aparentemente... Entra agachado, entra agachado. Aparentemente não tem ninguém aqui. Tem um tiro que eu vendo tiro lá atrás. Ô cara, vem aqui e vazou pela... Não, aquele é... Acho que ele não veio aqui não. Acho que ele pode ter seguido lá pra trás. Não, aqui ele não tá não. Tá não, tá não. Então, vambora. Eu tô sem shield nenhum, mano. Quer pegar uma minha aranha lá ou outra vez? Ah, sim. Acho que eu vou pegar. Acho que eu também vou levar por hora, mas... Ó, eu tô revivendo. Foi ele, foi ele. É aquele que você marcou? Poxa, não, né? Ele tá na nossa direita. Agora que eu vi, ó. Eu tava caçando ele. Ele tá lá, ó. Tá até marcado lá. Fala aí com a mulher pra ver se ela dá shui, velho. Tem que dar. Ó, tem uma loura aqui. Ah, deu shield down. Boa. Vou mandando pra sempre, pra frente, por favor. Pra sempre, ele vem. Ó, os caras aí na esquerda aí, ó. Eu gosto de fazer jogada com a árvore, mano. Eu não tô entendido. Eu vejo vocês fazendo também, mas não. Eu acho da hora, pô. Você derruba, não tem o que o cara fazer não, filho. Não tem o que o cara fazer não, filho. 150. Tipo uma... Nossa, as trevas. Não, na verdade, não. Na verdade, se você... Se ele cair na cabeça, é 150. Mas se você jogar no cara, eu acho que é 80, 90. Vocês têm bastante munição aí de M4? Eu tenho 130, velho. Posso trocar um pouquinho aqui. Não, não. Pode ficar, pode ficar. Tem 50, mas não uso muito. O importante é achar uma sniper aqui. Bolinha aqui. Ó, que beleza, ó. Que beleza, ó. Ô, garoto. Essa é boa. Que desperdício de baú, hein? Ah, eu vou levar... Eu vou dropar buggy para levar... Os caras voltaram lá para trás. Alguém quer levar buggy? Tô suado. Posso levar? Trovei dois aqui. É, nós vamos ter que entrar nessa cidade, mano. É, e com o cara vindo atrás. Opa! Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, e com o cara vindo atrás, cara. Ah lá, tem um tiro. O que é isso que você tá fazendo, cara? Não foi você não, cara. Tem um cara... Ah, ele reviveu lá na cidade, mano. Os caras já estão dentro da safe, hein? Eles estão tomando muito já, hein? Ou eles vêm de teletransporte ou vêm tomando muito do rabo. Outro baú dourado. Deixa eu ver o que vai sair. Aqui, ó, bala... Aqui, ó. É... Bolinha. Cara, não vai valer a pena a gente ficar nessa cidade aqui, não, hein? Ó, de amparo, de amparo, de amparo, de amparo, de amparo, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Estão vindo aqui. São três... Não, são dois só. Eu vou quebrar. Ó, tem máquina de venda aqui, ó. Tá, pera aí. O cara tá exatamente em cima da gente, cara. Nada, hein? Exatamente em cima da gente aqui, nessa direção aqui, ó. Olha pra frente. Olha pra frente. São dois caras, são dois caras. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Tá lá, ó. O cara tinha que achar um... Pararam ali, ó. Vambora, vambora. Nossa, olha a gente tá safe. Vambora, vambora. Pega um carro aí, vambora. Eu não tenho arma boa pra nada, mano. Eu acho que... Eu vou ter que gastar um tempinho ali pra alpar, né? É, eu ganhei shieldão da mulher aqui, quem puder levar. Tem carro vindo, tem carro vindo. Dentro da safe, dentro da safe. Tá em mim, já. Cuidado dos caras lá em cima, lá dentro da moita. Só vai, só vai. Morta. Nossa, tem cara aonde? Tem cara tirando nas costas. Tem dois E, tem dois E. Caraca, pegando fogo. 30, 50. 50 na franquinha. Se vê. Caralho. Franquinha tá na merda com você, Kai? Tava nada, tinha escudo. Ah, bateu... Bateu, bateu a fenda, bateu a fenda e reposiciona. Entra na fenda dela, vambora. Não vai atrás, vamos reposicionar, vamos aproveitar. Tá aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Ah, ele voltou, volta, 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 volta. Tô indo, voltei, voltei. Eu tô muito na merda. Cadê, Kai? Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui na minha frente. Tá, tá. Abriu o portal comigo. Boa. Boa, tá, eu vou entrar no portal. Vai ser, vai ser, vai ser. Nossa, tem muita coisa ali pra pegar. Não, não, não dá, não dá. Cadê, Tavares? Tem alguém? Tô aqui, né? Onde eu tô, não. Tenta aí chegar lá no posto. Não, posto é furado. Não adianta, não. Fica tranquilo aí. Deixa ele ressar. Vem cá, Kai, Kai, volta. Tô indo, tô indo. Peguei o kart. Tá longe pra caralho a safe, não, cara. Tem cura pra você aqui. Vambora que a safe tá muito longe, cara. Tô de cá, tô de cá. Tô sobe. O que a safe não trolou nos últimos jogos e trolou agora. Tomara que não tenha ninguém lá naquela casinha lá, ó. Não, a gente vai passar por muito time, cara. A gente tem que evitar parte. Ó a cora branca aqui. Bora, 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 bora. Ô caralho. Só sei pra editar, não foi. É, tô preso. Peraí, peraí, deixa eu pegar a frutinha, deixa eu pegar a frutinha. Peraí. Que porra essa? Nave espacial vindo. Não, não. Sobe, só sobe. Calma, calma. Ah, tá transportando um cara lá, ó. Arrebenta o cara, arrebenta a clara, a caminha lá. Só a ruxa. Um jogou aqui, ó. Um tá sozinho aqui no meio do mato. Caralho, não quebrou não, que porra. Olha. Em cima da água. Tomou 50. Hum, tô com um que me deu. Ah, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Todos são bons. Quebra essa porra, quebra essa porra. Ah, o cara me matou de queda, mentira. Não, não me matou, não me matou. Tô indo safe, tô indo safe, tô indo safe. Conseguem sair? Sim. Mais ou menos. Foda, tem dois caras nas minhas costas aqui. Vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Tô com você, Tavares. Tô chegando perto de você. A gente tem homerangue? A gente tem homerangue. A gente tem homerangue, a gente tem homerangue. Nem brinca. Tô indo pra cima dele, tô indo pra cima dele. Tô com você, Tavares. Cadê, cadê, cadê? Ele tá ali, ó. Tá atrás de você. Todo mundo tem homerangue? Só um? Não, não, não. Só um tem homerangue. Tá com o Tavares aqui. Cuidado, tá eu e o Tavares por aí. Ainda tô sem munição de M4, tá foda. Eu tô em 170. Ele bateu fenda, ele bateu fenda. Foi embora, beleza. Tá, tá, tá. Vamos concentrar em achar a cura, mano. Eu tenho band-aid. A cura, protege. Entra na barraca, entra na barraca aqui, ó. Não, não, não. Eu tenho uma cura verde aqui. Como é que vai pra entrar? Aqui, descansar. Eu não tenho nem botão pra entrar em barraca. Eu não tenho botão da barraca. Não, só vem aqui. Tem a... Só pra entrar o triângulo da primeira. Calma aí, vou sair. Eles tão lá em cima, tão lá em cima. Miradinho da gente. Sai daí, sai daí, sai daí. Pode até pegar... Fica coisa não. Ô, Caio, você vai tomar isso na enquadra. Você tá bem ali, ó. Lá em cima, lá em cima, irmão. Ele sabe que você tá aqui. Então eu vou pegar o barrack que eu tenho aqui. Tá. Eu venho aqui por trás, quando você terminar aí, Tavares. Alguém tem munição de sniper aí? Eu tenho, eu devo ter. Bala de sniper, não. Cura branca é minha. Bala de sniper, não, não tem nada. Por favor, vem a strike. Por favor, vem a strike. Cara, isso aqui é bala de AR ou tá colocado? De AR também, se tiver. Ó, tem aqui, ó. Sniper da roxa aqui. Tropei 80 balas de AR, metade do que eu tenho. Tavares fica por aí. Show, boa. Caralho, material também. Vou pegar um pouco. Material, eu tô com 170, 400 e 100. Não vai ter que matar alguém aí, porque o nosso loot não tá tão bom, não. Cara, tem muito nego vivo, velho. A gente tem que jogar, mas a gente tem que jogar. Não pode ficar entrando em fight. Eu não tenho nada de metal, hein. Parei de metal. Metal? Zero. Eu também não. Também tô com zero. Vai ser foda agora. Ah, mano. Lobo do caralho. Sai, porra. Eita porra. Ah, lá em cima, lá em cima. Encosta na parede, encosta na parede, ô Caio. Vem. Se eu controviu é foda. Morreu? Não, não. Eu controviu. Não, eu controviu. Esses são quantos lá em cima? Você quer lá em cima? É dois em cima e um embaixo. Nossa, eu não sei onde tá, onde tá. Ah, estão aqui em cima da montanha. Um de vira morto, morto. Matei um, matei um. Matei esse daqui da coisinha aí. Beleza. Tem um em cima de você, cuidado, hein. Eu vou ver se eu perdi o seu pé de estender ele aqui. Matei um. Calma aí, Tavares. Se subir aí vai ser loucura. Não, vou vindo pegar o Lush. Ó, em cima de nós tem cara. Eu sei, é os dois. São só dois lá. Mas se subir aí vai ser loucura, velho. E se a gente ficar parado aqui vai ser mais loucura ainda. Tem que ir lá pra onde tá o Tavares. Mas vai ser foda isso aqui. Bora, bora, bora. Tenta não tomar ainda, cara. Uia. Não, isso vem, derrubar ele. Cadê ele? Desceu? Tavares tá dando tiro em alguém. Toma. Ah, não morreu? Como é possível? Não. Morreu? Na moita, na moita. Tô, 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 tô. Tô chegando. Não, não, não. Deixa a cara, não deixa a cara. Ele tem visão de tudo. Protege o ângulo. Tomei tiro do lado. Tomei tiro do lado. Nossa, tem cara na esquerda lá com ele. Bora juntar, bora juntar, bora juntar. Ele tá na moita, ele tá na moita. Bora juntar lá com ele lá. Tem cara lá com ele. Tem cara com você, Tavares? Já tô sem vida. Tá, tá. Caralho, cara. Não erra um tiro e acerta tudo. É um de cada um, velho. É um de cada lado. Vem cá, vem cá, Tavares. Cola, 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 calma. Calma. Deixa eu só bater isso aqui. Pegar essa cura aqui. Ó, tem escudão, hein, se alguém precisar. Eu tô muito pouco material, velho. Quem tá precisando escudão é ele. Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá pra nós dar a cura pra você. Tem escudão. Eita porra, o cara tá ali. Já tô indo, já tô indo. Última, último barril. E peguei cura, beleza. E tem o cara atrás, hein. Tem que ficar esperto. Vou tirar ele dali. Não, não, o cara atrás é aquele que a gente não matou, que tava lá em cima do negócio. Boa, não sei. Ele vai ficar tacando serra, velho. Ele vai ficar tacando serra, né, gente. Cheguei. Oxi. Por que teve barulho? Ah, aqui tá. Parei de ferro, alguém tem? Ah, tem, tem. Não, nada. Tá, tá, calma, calma. Segura, segura, segura. Ó, só tá aqui, três pra você. Boa. Tá, vai saindo aqui, atira aqui, não. Vai se fudeeeeee. Nossa, que esqueceu eu. Parei de ferro, Caio, Caio, Caio. Bota a parei de ferro no teto ou do lado. Só uma, não gasta tudo, não. Vou expandir aqui atrás. Não, calma, calma. Caio. Opa. Chegaram neles, chegaram neles, chegaram neles. Caio, vem cá comigo, vem cá comigo, Caio. Aqui, Caio. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô mirando, é só ele aparecer aqui na minha atira. Ah, tá, 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 calma, calma. Tem um cara bem aqui nessa de madeira aí, ó. Bem aqui, ó. Ah, tem um outro ali em cima e tem uma nessa de madeira aqui, ó. Daqui em cima eu tô vendo. Tá, espera, eles tão se curando aqui, ó. Aqui. Cinquenta e cinco, cinquenta e cinco churros. Cuidado pra não se travar, cuidado pra não se travar. Agora eles vão saber que você está aí, mano. Não consegue você ficar aí, não. Pega high ground, hein. Não, 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 gasta muito material não. Tô com duzentos e cinquenta de material. Olha, já abriu a janela pra dar, abriu a janela pra dar. Ou pra receber. Tem a ver na janelinha aberta ali? Tem um cara bem ali. Tô, mas tem um cara aqui. E agora abriu outro cara na direita, isso. Acabou bola de snap pra gente ver mais. Não tem, tá aqui, ó. Você tá, ok, eu subi aí. Só tem DMR, velho. Cara, a safe é nossa, velho. Vamos garantir aqui atrás. Opa. Caralho. Acabou o material. A safe é nossa. Acabou? Pega aqui um pouquinho. Valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Que isso, meu amigo. Você não erra nada. Shildin, alguém tem? Mas quantos caras tem? Calma aí, não. Tá perdido aqui, hein. Tem muito cara ainda. Shildin, alguém tem? Febrei ele. Zero, zero. Shildin, alguém tem? Nada de furo, nada de furo. Toma. Ó, tem cara lá na direita. Ó, eles estão vindo, estão vindo. Eu vou expandir aqui. Boa. Tem um cara lá atrás, ó. Nossa, tem muito cara. Tem um cara na moita. Mas calma, a gente ganhou o último jogo assim. Vamos pegar ali o loot daquele cara ali. Cuidado, cuidado. Tô ruxando você, tô ruxando você. Tô ruxando, volta, volta, volta. Essa porra, essa porra tá dando de queda. Calma, calma. Ele sabe, ele sabe. O que deu, cara? Vetei um. Boa. Pega a finish, pega a finish. Finaliza. Tem outro ali na direita também. Onde você matou? Aqui, aqui. Tá revivendo. Boa. Ai, caralho. Tô me rasgando. Comigo primeiro, um de virão. Um drop, um drop, um drop, um de virão. Calma aí, calma aí. Tô muito rasgado. Tá aqui, tá aqui? Na vida? Morro. Boa. Eu morri, eu morri. Preciso de alguém. Sai daí, Kai. Pega de volta. Tem uma parede de metal. Vou soltar aqui no chão. Ah, você já tem. Matei mais um. Caralho, eu preciso desse material. Tem um aqui, ó. Pera aí, tá aí. Eu preciso desse material. Ó, vou soltar aqui paredes, se precisar. Ah, não consegui agitar. Vem com nós aqui, vem com nós aqui, Conver. Eu vou bater aqui agora. Calma, 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 calma. Tô indo. Os caras vão rushar, que são os últimos. Não, tem mais um ainda sozinho. Sai da safe. Vamos voltar lá, rapidão. Você tem corinho, cara. Tem só shield. Shieldão comigo, aqui. Shieldão comigo. Shieldão, shieldinho, bolinha. Tudo. Tem cura branca aí? Eu tenho, tenho, tenho. Tem cura branca. Pega o shieldão, ó. Pega o shieldão pra ele. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Vai lá atrás, tá dentro da safe. Vai ficar dentro da safe. Vai, mal. Tavares, Tavares. Olha teu material. Tem dois caras que eu tiro, Tavares. Tá, eu não tenho tanto. Deixa eu estreitar. Ah, mataram já o que faltar. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cu Tavares. Cadê? Estou esperando um aqui. Cu Tavares, Cu Tavares. Aqui, Zara, tua esquerda. Matou esquerda. Matendo o Raio, matendo o Raio. São dois Cu Tavares e um na direita. São os últimos três. Matendo o Raio, matendo o Raio. Se juntarem embaixo de nós. Vou quebrar, vou quebrar a Snarper e se arrebentar eles. Tá, não circula, dá de maluco não. Dá de maluco não. Não, não. Não, não, vou quebrar esse tipo. Dá de pincel, dá de pincel. Dá de pincel, dá de pincel. Só um treco. Calma, calma, calma. Eu tenho Pura Verde. Eu não tenho muito material, não. Olha para as ferras. Tem um 6x7. Vamos aqui. Tá, não, pode ficar. 100 de metros, 100 de metros só. Gasta, gasta. Porém, vai acabar com a vida dele. Ih, caralho. Tá aí. Cuidado aí que ele pode ir. Tá vindo um por trás. Tem alguém vindo por trás. O que é isso, maluco? Nossa, tem que ter feito de novo. Morto um. Tá, tá. Vou morrer, vou morrer. Sobe um pouco para cima. Tá puxando o raio, puxando o raio comigo. Deitei. Conado, conado, conado. Deitei, falta um, falta um, falta um. Então é esse aqui que está comigo e ele que está na vida. Boa, caralho. Boa, caralho. Vamos embora, maluca. Boa, caralho. Três seguidas, é isso mesmo? É isso mesmo, rapazinho. Caralho. Você está louco.